GONÇALO MECHIAUZ, MEU CONVIDADO Gonçalo Mechiauz, meu convidado, que seja muito bem-vindo. Obrigado. Encontrei-te, vamos contar aqui a verdade. Eu conheço o Gonçalo desde que nasci. Encontrei-o aqui há duas semanas. Sim. E ele vinha-me com uma alegria nos olhos a falar dos caminhos de Santiago. E eu reconheci um homem novo. Portanto, tu mudaste muito no espaço o quê? Desde outubro, mais ou menos. Outubro. Sim, mas também foi mais complicado, muita coisa mudou. Eu passo a citar as tuas palavras que eu achei super inspiradoras. Isto é para começar, vamos recuar no tempo. Vamos aqui encontrar, sabes que no meio desta história toda, adorei a tua definição. Vamos lá. Setembro, um mau mês, uma relação mal resolvida, problemas no trabalho, a crise. Resultado, uma depressão. Estava triste, chega em baixo, autoestima na cave. Verdade. E agora vocês veem isto neste homem que está aqui sentado ao meu lado? Não vem. Então o que é que se passou, Gonçalo? Passou-se que... Gonçalo, pronto. Tem momentos maus na vida. Estava realmente chateado, triste com estas histórias todas. Eu disse, não, eu vou ter que arranjar aqui uma solução para o problema, porque também tinha gente preocupada comigo e tudo. Até que houve um time meu que fez o caminho de Santiago, eu achei fascinante aquela história, resolvi estudar um bocadinho mais da coisa, fui a Santiago passar um fim de semana e... Sozinho? Sozinho. Sozinho. Fui para uma casa de retiro espiritual. Achei aquilo fantástico. Cheguei ao Porto e disse, bem, daqui a 15 dias vou para a França fazer o caminho de Santiago. Não vou fazer tempo, não tenho tempo, mas vou até onde ver. Mas viraste-te para ali completamente. Para ali, para ali. E os meus amigos, vai sozinho, vai sozinho daqui para a França. Eu vou, vou em segunda classe de comboio sentado, a peregrino. Ninguém acreditou em ti. A gente apostou aqui, fizeram-se apostas, ele daqui a dois dias está em casa. A verdade é que o meu objetivo pessoal era chegar a Burgos, que são 300 quilómetros. Cheguei a Burgos, andava, ia daqui ali e dali aqui. Nunca era de andar, sim. Só? Nem desporto... No regular, não. Cheguei a Burgos e disse, não, não vou ficar por aqui. Estou a andar mais um bocado. E parei no quilómetro de 400, que tinha que parar que vir para o Porto. Entretanto, depois fiz o português de improviso, como chamam, que ia passar um fim de semana e ia fazer Ponte Barcelos-Valença. Cheguei a Valença e disse, não, vou continuar. Vou continuar. E continuei com uma mochileta pequenita daqui até Santiago. Sempre sozinho. E tu não estás a esquecer de um problema que me parece importante, que é, tu vais sozinho e foste sempre sozinho para estas aventuras, mas no fundo tiveste aqui o contato com desconhecidos que te inspiraram e que te deram forças para continuar. Sem dúvida. É que é contacto sem compromisso, que é hoje andamos juntos, amanhã não andamos juntos. Não há cá compromisso. Andamos literalmente a dar. Andamos. 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 Entretanto, há três semanas resolvi. E depois isto é bom porque são pausas na vida que uma pessoa faz de tudo. E dá para pensar. Completamente. Há três semanas resolvi fazer mais de 200 quilómetros da parte que me faltava. Estás louco. Vais de inverno. Vais apanhar um tempeste. E apanhaste? Apanhei. Fiz o caminho todo em neve. Quase. E dormi sozinho num albergue com menos de 4 graus que cheguei ao albergue. Lá chegaste. E eu cheguei. Porque não era suficiente. Pedro. Sou único. Óbvio. Olha, fecha a porta. Fui embora e fiquei lá sozinho. Entretanto, a minha vida mudou um bocado. Mudou um bocado para a montanha. E eu percebi que a montanha era um bocado a minha fuga. E resolvi então ler os livros de João Garcia. Comecei a ler aquilo e li o livro em um dia e meio. Ficaste. Fiquei louco com aquilo e disse. Não. É isto que eu quero. É isto que eu quero para fugir à retina do dia. Entretanto, não esqueçamos de dizer que o Gonçalo é arquiteto e tem uma empresa de candeeiros. Exatamente. E entretanto, por isso também tenho um bocado a flexibilidade. Conseguir ir um bocado por telemóvel e tal as coisas. E entretanto, li aquilo, vi os filmes do Youtube e vi um sujeito a falar à Porto. Nota-se logo. Tu quando vires esta entrevista vais reparar que falas muito à Porto. É possível. Não tens noção disso. E entretanto, vi esse sujeito, fui pesquisar. Ele chamava-se António Coelho. E eu fui ao Facebook e à mão mandei-lhe uma mensagem a dizer. Olha, dás cursos? E ele, com uma simpatia, disse. É teu amigo agora, não é? Agora é meu amigo. Estamos quase todos os fins de semana juntos a treinar. Mas treinas para quê? Para subir alguma montanha especial? Passo numa montanha especial. E é um projeto que eu vou apresentar hoje, que é uma coisa que vai ser... É lá. Isto é em primeira mão? É em primeira mão. Para tudo aí em casa. Vamos lá saber. É, pronto. Eu ando a treinar com o Tom Zé e uma vez estávamos a falar e falámos o Nepal. Ele já lá foi várias vezes, já fez várias expedições com o João Garcia e tudo. Ele é craque na matéria. E estávamos a falar e tudo e eu estava a dizer. Olha, eu quero lá ir. Eu vou lá em outubro também. E depois de conversar dissemos assim. E que tal se fizéssemos uma coisa única em Portugal que nunca ninguém fez? E olha, diz lá. E ele disse-me. E se levássemos um incapacitado a subir o Island Peak? Que é um cume de 6.000 litros de 200 metros, mais ou menos. E eu achei a ideia fabulosa. Portanto, já tens um objetivo, outro objetivo traçado na sua cabeça. Porque, entretanto, eu conheço o Padre Almir há muito tempo. O Padre Almir que estava aqui. E contrei e falei disso. O Padre Almir. E falei-lhe disso. É mais preciso que o tremoço. Porque eu, inicialmente, nós tínhamos a ideia que era levar um incapacitado e um padre. Ah, e se o Padre Almir for, eu também vou. Vou a Málaga com o Porto e vou a... Pronto. E vais. Tens já que treinar. Entretanto, eu já estou em contactos com associações de incapacitados. Mas, de qualquer das formas, eu queria abrir isto a toda a gente. A toda a gente. A todas as pessoas incapacitadas que acham que não podem. Porque podem. Tendo uma questão de força de vontade. Há três coisas que é preciso ter. É cabeça em ordem. É uma preparação física. E eles têm. E, incrivelmente, eles têm. Porque eu já tive a explorar N vídeos no Facebook. Pessoas incapacitadas que fazem. Inclusive, é um que fez o Himalayas. Portanto, está ao alcance da maioria. Na maioria, com treino e perseverança, como é tudo na montanha. E, depois, há uma coisa que é. Eles pensam. Ah, mas não é seguro. É seguro porque nós andamos todos encordados uns aos outros. Pois. Na montanha, nós andamos todos encordados uns aos outros. Nós lá. Somos lá e não só. Somos amigos. E andamos todos juntos. Porque todos queremos o mesmo objetivo. Por isso, é uma coisa que... Estou a falar hoje. Não sei se ouviste o tema. O tema do Padre Almir foi. Do eu solitário ao nós solidário. E acaba por ser muito essa imagem de todos na montanha. Perfeitamente. Porque lá vamos ter tempo para tudo. Porque há o processo da climatização que não se pode subir. Claro. Leva o seu tempo. Leva o seu tempo. Leva o seu tempo para pensar. Depois, também, a ideia de levar o Padre é também conseguir pôr a parte católica, a parte budista, fazer ali uma união, ver o que é que se passa. Um gathering, todos à volta da montanha. Exatamente. E quando é que começa o movimento? Vai ser. A expedição está marcada, em princípio, de 1 a 24 de outubro, que é a melhor altura para ir. E depois, quem quiser informações ou mandar e-mails, pode ir para o seu Facebook. Diz o Facebook. Eu quero que mandes cá um outro parceiro para falar... O Tom Zé. O Tom Zé. O Tom Zé. Isto está tudo alinhavado. Aliás, nós hoje lançámos a ideia. Eu falei para uma ou duas pessoas. Partners possíveis. E toda a gente disse, opa, a ideia realmente é única. Não é difícil. Porque, de facto, é único e é para demonstrar que somos realmente todos iguais. E ali na montanha, a melhor forma de demonstrar que somos todos iguais é porque vamos todos juntos. Claro. E andamos todos ao mesmo ritmo. Paz na Facebook. Guia de montanha, tudo junto. Guia de montanha. És do Futebol Clube do Porto? Não. Como é que tu não és do Futebol Clube do Porto, Gonçalo? Ai, que falha. E os teus amigos que te estão a ver neste semestre? São, 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 são. Querem ir até Málaga? No próximo terça-feira devem enviar uma resposta mega criativa à pergunta. Até onde vais pelo teu clube? Para portolive.portocanal.pt. Hoje é o último dia. Devem participar. Mais informações num link que está na página do Facebook do Porto Live ou na minha, Maria Sercara Gomes Porto Canal. Queres concluir com alguma coisa? As pessoas incapacitadas que acham que queiram ter dúvidas mandar e-mails ou podem mandar para o meu, que é Gonçalo Mexia com x Alves tudo junto, gmail.com ou para viagensverticais, arroba gmail.com. Viagens verticais. Estamos a ver algumas imagens. Ah, isso é de Caminho de Santiago esta também. Caminhos de Santiago. Isso pode ver, eu nasço muito tempo sozinho e em reta. E tens tempo para tirar fotografias, de certeza. Falar sozinho, tirar fotografias, perguntar o que é que eu estou ali a fazer, a andar, não sei quantos quilômetros a pé. Isto já é um treino na Serra da Estrela com o António. Isto é no Caminho de Santiago, isto até nos Pirineus é esta. Esta foi esta semana nos Jerez, num streckings que nós fazemos também para manter na forma. Ora, não precisas fechar a boca Aldi, não precisas dar ajuda da doutora na Bravo, pois não, tu? Perdi de facto, perdi mais de 10 quilos, perdi sensivelmente 12 quilos, mas a comer chocolate, a comer tudo. Pois, estás impecável. Não digas isso muito alto, porque a Ana é capaz de estar aí. Um beijinho e muito obrigada pela tua presença. Obrigada, Maria. Boa sorte e muita força. Vamos continuar a acompanhar o projeto do Gonçalo aqui no Porto Live.